Tem a tribo dos engravatados, da galera da academia, a tribo de quem gosta de pedalar. Seja qual for a sua tribo, todo mundo se encontra aqui. Tribos, sucos e saladas. Pratos deliciosos que combinam com seu estilo de vida. Festival de caldos e as mais deliciosas sobremesas. Tribos, sucos e saladas. Enjunte aí. Se preferir, a nossa tribo vai até você. Ligue 4805-2392. Ligue 4805-2392.